O trabalho dele lá. Então, é sempre um prazer receber o professor Francisco Esteves aqui, não só pela importância dele na área de Liminologia, que é o forte daqui da Biologia da UFSCar, mas também pela contribuição dele como cientista no Brasil. Eu agradeço mais uma vez por ter mim, professor, eu gostaria, antes de iniciar minha apresentação, agradecer ao senhor Dalmo pelo honroso convite, pelo obrigado meu nome, e parabenizá-lo por toda a equipe, por esse magnífico evento, que, no meu entendimento, vem de um momento muito adequado que o Brasil vive nessa crise sem precedentes que nós estamos vivendo, e eventos como esse, com essa qualidade que nós estamos presenciando, eu desci a pujança da Universidade Brasileira sobre as universidades públicas, e a coisa nossa, vocês, técnicos administrativos, e alunos, é fundamental, estratégico, para a nossa organização, e também para o produto do grupo 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 do grupo. E, para iniciar minha apresentação, provavelmente dita, eu gostaria de dizer para vocês que a geração do conhecimento, é o primeiro, por favor. Não, primeiro. É, por favor. A geração do conhecimento científico, ele tem, em princípio, três objetivos centrais. Para nós, cientistas, é a publicação, é a publicação, e a segunda, a formação de recursos humanos, isto é, qualificados, nossos doutores, mestres doutores, para atender a academia e o mercado de trabalho brasileiro, e o terceiro, muitas vezes, pouco considerado na academia, é o papel do conhecimento científico na transformação da sociedade. Isto é, como o conhecimento científico pode, através da atuação da academia, transformar mudanças em como, muitas vezes, como o senhor querido, contribuir em políticas públicas de interesse social. Estes são os aspectos que eu gostaria de convidar a vocês para a minha apresentação. Para fazer essa apresentação, eu gostaria de convidar-vos a dar um pulo na viagem, daqui de São Carlos, até a cidade de Macaé, Macaé é o perdido, que vem de conflitos, de uma pombeira, de um rataré, que fica entre o mar e a montanha. Há 120 mil anos atrás, tudo aqui na mar. Pela regressão marinha, essa planície costeira, chamada Restina, foi colonizada, por verdade, está sendo ainda, que é um coelho de sistema jovem, essa planície costeira, nós encontramos um mosaico belo de ecossistemas, decretos para nós, de novo, as alagoas costeiras, centenas e centenas de alagoas costeiras, e aqui a serra. Para quem não gosta do mar, para fazer lazer, e não gosta da lua de alagoas, vai para a serra, aonde encontra, cachorra, se permite tudo acontecer. Como é que está? Então, e lá, nós encontramos, aqui no mosaico, que eu sempre falei para os senhores, espécies raras, que eu não vou deixar de comentar, mas aqui que acabou, que se descoberta no passado, um roedor, cerratomos, que migrou, há cerca de 10 mil anos atrás, o cerrado, aí nós encontramos, o meu colega, Pablo, ele mandou o cerratomo, o Itacá, em homenagem aos índios, o Itacácias, que habitavam essa região, essa planície, por exemplo. Então, essa beleza, foi já motivo, de interesse, de um pesquisador, todos nós que nessa sala conhecemos, Charles Tarrão, que no longo de cavalos, saiu do Rio de Janeiro, foi, 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 chegando até a macaré, para colher espécies, animais e vegetais, para sofisticar, para basear, parte da sua teoria, que todos nós conhecemos. Ele foi, repito, no longo de cavalo, hoje, para a macaré, nós temos avião, nós temos estradas boas, temos navio, e, mesmo assim, tem cientistas que acham muito uso, para a matéria, para fazer proeta. E, tal, foi um monte de cavalo, há uma semana, do Rio de Janeiro, para chegar lá, para o marquim de tarde, para os colegas, que morrem nós. Bom, quase dois séculos depois, eu gostaria de chamar a atenção, para dizer, pioneiros e sonhadores, o nosso programa, de pós-graderação, aqui da pesqueda, da Universidade da Rio de Janeiro, já é sequer, jovem, da sua infância, um grupo de pesquisadores, daqui, saíam numa rã, ou desceram. E hoje, o matemática, eu não tinha, fora da boca, já trouxeram, o professor, o matemática, com micro-olhos, e aqui nós, com os estagiários, da época, aqui o professor Pablo, do ano que vai nos palestrar, semana que vem, guarde bem, compare com amanhã, professor titular, da Universidade Federal, de fora, esse aqui, sempre malo, que é editor, que é Antônio Camargo, o professor titular da Unesp, e editor da nossa revista, da Arte Tornológica Brasileira, este aqui, examinando uma espécie animal, de uma própria, particular, da Universidade Federal, inclusive, eu me lembro também, o professor Chinelli, Magento Tomás, um dos maiores poentes, da ecologia brasileira, esse é o jovem, infelizmente, falecido aqui, quando era aluno, aqui, um catástrofe, um acidente aqui, na Vósforo Luiz, o João, acho que vou levar, aqui, a Marina Suzuki, a Marina Suzuki, ela hoje, teus dois estudos, a Universidade Federal, de Nova Tornense, e profetora de graduação, aqui, Davi do Santo Júnior, que hoje, segundo a informação, está no NET, e aqui, eu esqueci, botar a mão, que é o Carlos Schenck, ele é professor, associado ao UIMB, então, esse grupo ia, e hoje, aqui, mais uma foto, mostrando, o professor Reinaldo Bozé, eu esqueci de falar para você, é isso aqui, Reinaldo Bozé, é o ícone da ciência, ecologia no Brasil, então, você vê, esse grupo de pessoas, numa ponte apertada, com um barco em cima, que se prendia, na dúvida, enfim, tudo acabou, como é, e nós viajávamos, indo e volto, dá umas vezes, quatro minutos longe, dias, subindo até, estudando as laboas costeiras, nós não sabíamos, na época, que nós estávamos diante, de um grande sonho, de realização do sonho, que era, primeiro, gerar conhecimentos pioneiros, sobre as laboas, daquela região, chamamos-se, norte fluminense, fluminense, entre os clubes, eu tinha muitos ricos, o estado, daí, o norte fluminense, para o estrangeiro, o norte, o estado flaneiro, e também, nós estávamos criando, um campo, o FJ Maté, décadas depois, então, e o que é importante dizer, nesse momento, que nós estamos agora, nos 40 anos, que o nosso programa, de pós-graduação, da Universidade, que é a Universidade, de São Paulo, é um programa único, pioneiro, e que, vocês vejam aqui, muito interessante, daqui, saiu, o Rinaldo, e com o Rio, criando uma outra, pós-graduação, lá no Rio, aqui o Ney, com o Anjo Augustino, criou uma outra, pós-graduação em Marengá, o professor Fábio, que está aqui presente, criou uma outra, em Rio de Fora, a Marina, criou uma outra, na Uente, vamos melhor, do Brasil, e aí, se ver como, uma boa ideia, naquele período, da década de 80, capitaneado, o professor Tudis, que vai falar conosco, hoje à tarde, é aquele celeiro, de ideias, e o que nós pensamos, gente, não é de recursos, financeiros somente, sem recurso, sem ideia, sem avança, com ideia, sem avança, naquela época, não tinha recurso nenhum, nenhum, a gasolina, que nos movia, para o estado lá, era cotizada por ódio, o professor Fábio Orlando, nos lembrou muito bem, que o nosso almoço, naquela época, a gasolina, a alimentação toda, nós compraramos saco de laranja, na estrada, que era baratíssimo, e até a mariola, no chave janeiro, típico, a mariola era ricosa, e a laranja era um bagaço, era uma fira, e ali nós passávamos semanas, tanto, né, que o professor Finau, hoje foi passando a mariola, não posso nem ver, eu tenho que falar até hoje, eu quero passar, às vezes, um mês, chupando laranja, e comendo mariola, mas, também naquela época, chegaram a Macaé, o que? A indústria do petróleo, que eu gostaria de chamar, a economia do petróleo, todos nós, todos aqui no auditório, estamos ligados a Macaé, porque Macaé produz 80% do petróleo no país, no mar de Macaé, continuam ter as maiores vazias de petróleo, e com a instalação da Petrobras, e depois, de novo, as empresas, as produções, já vamos estar com os senhores, nós estabelecemos, a nossa laboratória, que vocês estão vendo, um dos primeiros laboratórios, de bibliologia, do projeto clássico, da Universidade Federal de São Paulo, no ótimo momento, Varro, com a nossa parte, então, paramos, fazemos o pesquisa, e seguimos, repetindo mais ou menos, o que estava em crise, e naquela época, nós tínhamos dinheiro, não, tínhamos sonhos, e sonhos, era uma terapia que nós não via, e nós tínhamos outra coisa, muito certa, a certeza, que a economia do petróleo, assim como, outras, economias, e elas, iriam desaparecer, e o seu rastro, iam deixar a devagação, o impacto central, de grande magnitude, então, vocês veem a idade da perna, todo mundo está assalçado, a idade da perna, acabou por falta de perna, todo mundo sabe, que o seu império, que o seu império tem muita perna, todo lugar tem, acabou por quê? Surgiram novas tecnologias, uma tecnologia muito boa, que não é chata, não vou dar detalhes, e depois, hoje nós estamos vivendo, o exército de uma revolução, que nem vocês, nós estamos, ciente dela, o que é, nós estamos saindo, do livro, do papel, para o livro, é por falta de celulose, não, o Brasil, um dos maiores produtos, quem for capixado aqui dentro, sabe o que eu estou falando, o Espírito Santo produz, a maior quantidade de celulose, do planeta Terra, e no entanto, nós estamos deixando o papel, eu naquela geração, já era um, não está tanto nesse imposto, e agora, e o petróleo, qual é o futuro do petróleo? O cenário, a minha universidade, tem centenas de pesquisadores, que só se dedicam, ao estudo, do futuro do petróleo, no nosso país, e o petróleo, nós temos, substituição, para a energia alternativa, hoje o Brasil, na região Nordeste, 80% da energia consumida, pode ser substituído, para a energia eróica, é um dado, que o governo, bom, foratê, como é que chama, esse governo, ele, ele não divulga, ele não divulga, mas essa energia eróica, se nós tivermos uma política, pública, e vários colegas, do México, que já estão trabalhando, exaustivamente, nesse sentido, o petróleo, pode, rapidamente, em grande parte, ser substituído, no país, e os colegas, o Oriente Médio, todos, a confusão, então, resumindo, a economia do petróleo, é muito frágil, é muito frágil, mas nós, uma caíncia, a população, que você fala, não é, eu sou cidadão, uma caíncia, eu tiro, e eles têm o orgulho, todo mundo, mas metade, só, aí, quando você vai, embora os macarenses, fala, epa, os macarenses, receberam inúmeras empresas, são mais de 10 mil, grandes, pequenas, e médias empresas, que foram para a Macaé, à busca do petróleo, contudo, essas empresas, trouxeram, empregos, renda, e muitos problemas, eu não vou tecer, um desses comentários, sobre os problemas, que nós também, fazendo um suporte, só sobre os problemas, e aí, os macarenses, que, em toda a região, do Brasil, ficam orgulhosos, aí a Macaé, a capital nacional, do petróleo, aí todo mundo, invada as áreas, as weblands, para, para aterrar, construção, a cidade fica vertical, a vara, a gente aprende palavras novas, no Macaé, em vez de Macaé, empregada, a gente fala, ah, meu marido, ele encontrou um emprego, um offshore, aí o outro, não, nem offshore, onshore, em alto mar, offshore, na terra, onshore, então, tem palavras, rola, todo mundo ficou rico, aí o Macaé, o Macaé, que na década de 70, tinha 20 mil, 24 mil moradores, e nós tivemos quase 300 mil, boa parte, pessoas ali fora, do alfabeto, de Macaé, então, nós temos a necessidade, de choque, não possui choque, para não usar esgoto, e essa pergunta, não se faz, esse esgoto, vai ser também, para o primeiro rio, como a Bairra da Rússia, bom, e o que acontece, essas filas, chegaram, ganharam dinheiro, enriqueceram, todo aquele sistema, que nós recebemos, e depois, do futuro de Macaé, ninguém pensou, a gente fez dívidas, com recursos temporários, e dívidas permanente, a consumo, para o paralelo mundial, cresceu exponencial, no estado do Rio de Janeiro, e os rolos foram embora, nós economizamos, os rolos, não fizeram, os países, que tiveram rolos, a Noruega, tem problema de petróleo também, mas não tem crise, que tiveram, o fundo soberano, depois nós vamos começar, a sua poupança, quem o fez, e o que acontece, nós estamos buscando, uma alternativa, para o que está restando, a cadeia produtiva, do petróleo, nós temos o que, na região, em Macaé, por isso, na Macaé, que é a cidade, na qual, eu trabalho, nós participamos, com oito a terra, que estamos hoje, várias, mas, 30 municípios, da região, nós temos problemas, ecológicos, 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 passando pelos ex-esqueros, lagoa, mata atlântica, até a sociedade humana, a sociedade humana, o pescador, tem a sua lagoa, destruída, aterrada, e um dia, para os, da origem, com o domínio, as áreas alagáveis, são, aterrada, para ter esse depósito, de ferramentas, das plataformas, e o pescador, obrigado, a se transformar, como os colegas, no passado, a 50 da tarde, fala, olha, mas ele não é mais pescador, ele é jardineiro, como se fosse, nós vamos lá, os russos, que ele já vem, para se alimentar, o pescador, é esse vazio, porque o senhor não queria ser jardineiro, eu odeio ser corteiro, eu odeio ser ser pente, eu quero ser pescador, eu creio ser pescador, indulta a cultura, uma honra, a dignidade, que foi, simplesmente, a vitória, a vitória, a vitória, transformada em que? E hoje, desempregada na cadeira do petróleo, hoje, eles estão montando os ônibus, em Macaé, não se paga aonde, o prefeito paga, a prefeitura, então, é isso aí, o mundo desempregado, esse aqui, que era pescador, se mantinha, há tantas décadas, tudo isso movido pela ilusão da riqueza proporcionada pelo petróleo, e hoje, Macaé, o Brasil, todos que estão ali no petróleo, sabem o que nós estamos vivendo, é a época que a capital do petróleo começa a incorrer a crise, então, você vê, casas e casas, apartamentos, se abalocados, vendidos, e a capital do petróleo, simplesmente, se vai e desceu, essa matéria, de semana passada, que eu trouxe, para mostrar ao senhor, que é provável, e tudo, e a Tamacé, vai ser, um centro, uma catástrofe, foi para o futuro, do município e região, mas, diante daquela, poeja, de todo mundo ficar rico, indo para a Marcaé, o cara do petróleo, nós começamos, naquela época, também, fazer pesquisa, nesse cenário, delícito, que eu trouxe para os senhores, de lavouros costeiros, aqui, um rosário, de lavouros costeiros, aqui, tem um parque nacional, chamado, Parque Nacional da Estúdio, desde o Vardí, para mostrar, já as outras fotos, aqui, eu trouxe, esse slide, para mostrar para os senhores, a cor da água, desde a água clara, até muito escura, até de 400 miligramos, de carbono por litro, quer dizer, com essa cor, eu queria dizer para os senhores, que nós estamos, diante da doce, com enorme biodiversidade, além de variar, ao longo do ano de cor, elas variam, em teor de salão, desde a oligualina, desde a água doce, até mesualina, então, nós estamos, diante de um mosaico, fantástico, que qualquer, iluminólogo, fixa, simplesmente, entusiasmado, lagoas permanentes, como esta, Serra Penúria, até lagoas temporárias, como esta, que é a lagoa, a lagoa dourada. E começamos a fazer pesquisas, na década de 80, e hoje, chegando mais colegas, e hoje, por exemplo, nós temos pesquisas, como Peixe, que aqui, em São Carlos, o Peixe, da Ecologia de Peixe, também, o Peixe, da Ecologia de Peixe, do Brasil, e hoje nós temos, vários colegas, da Universidade Federal Federal, do Rio de Janeiro, Carlos Macaé, como o professor Rodrigo, a Natália, que são, trabalhando, produção teológica, cametas, embriões, esses organismos, a Ana Petri, que trabalham com populações, que trabalham com populações de peixe, a Laura, que trabalha com adaptações, fisiológicas dos peixe, e tal, trabalhamos com o impacto, da abertura de barra, que cai em cima, à esquerda, abertura da língua de areia, que separa a lagoa do mar, que abre, naturalmente, ou tropicamente, pela Santoronha, tem um impacto enorme, só emerecia uma palestra, uma situação, enfim, e também estudamos, veja, a resquinga, a ecologia, cataneada pela professora, uma botânica, de uma visão muito aberta, a professora Tadino, come vários colegas, porque eu não vou botar aqui, todas as fotos, porque não achei, em seus alunos, isso traz o impacto, o flores, uma vegetação de resquinga, e também temos, a estudo sobre a mata planta, que é da região, que estou na Serrana, cataneada pelo professor, Fatos Caram, muito conhecido por vocês, também o Hilton, da ecologia brasileira, e também, um grande laboratório natural, que para nós, biólogos brasileiros, sempre desprezamos, a participação antrópica, do homem, nas nossas rodadas, a gente trabalha, no meu caso, com uma crota, como se o homem, não interferisse, em algum momento, sobre a dinâmica, da população, enfim, sobre o ciclo de vida, dessas mesmas crotas, e eu aprendi, que sempre, eu acredito, meu querido amigo, Zé Eduardo, que está aqui presente, e falou, sabe dizer o que, nós temos que incorporar, o componente social, e o controle do nosso laboratório, senão, nós não teremos futuro, aí, eu fui para o Rio de Janeiro, e disse, eu não sei, eu falei, gente, foi essa loucura da Petrona, nós temos que colocar, o componente social humano, contrário, nós vamos ficar isolados, então, o que acontece, nós começamos, a estudar, quando eu falo, começamos, os colegas, eu falo, de um grupo, o pescador, que tem o seu mandesal, que tem mais de 304 caminhas, catalogadas, é catador de caminete, hoje, não tem mais nenhum, todo, que viraram, de abrilheiro, potentes, empregados, hoje, suas casas, o hábitat, da sua coleta de carregueiros, estão aterrados, os próprios velhadores, eu trouxe mais, porque, minha campanha, começou hoje no Brasil, então, poderia botar tijolo, para esticar casas, para invadir o mundo, e aí, o que acontece, a pesca, que ela é, ainda, a principal fonte, em frente, que vem da região, vejam, toda a cadeia, contínua de petróleo, emprega, cerca de 10 mil pessoas, na região, só a pesca, emprega, os dados mais humildes, das prefeituras, empregam 14 mil pessoas, então, vocês vejam, que como preservar, o sistema, esses serviços, é fundamental, para a população, então, para nós, a busca, pelo conhecimento, científico, não é apenas, motivada, para se trazer, a curiosidade, nossa, do cientista, mas isso é fundamental, para os alunos, mas deve ser, estar fortemente, atrelada, aos interesses, da sociedade, que estão éticas, isso é fundamental, a gente tem que fazer, na minha opinião, que a gente esconde, na nossa equipe, pesquisas, com o enfoque, local, mas com qualidade, internacional, que aqui no Brasil, a gente chama, quais, há um, isso é a nossa, meta, fazer pesquisa, com a empresa, do uso, aqui do lado, mas com qualidade, a gente pode publicar, revistas, de alquipar, presta, o que, que, ideias, hipóteses, abster, de copiar, o Brasil, segundo os colegas, que estuda, essa pessoa, o Brasil, que é fantais de cópia, de poucas ideias, você pode ver, que nós temos uma produção científica no Brasil, cresce, ex-comensão em número, e citação, está estagnada, até esse ano, ninguém cita os nossos trabalhos, depois vamos discutir, isso aí, não é fácil, então, nós publicamos, vocês, faz questão de responsar isso, porque muitos colegas, mas você só faz, de educação científica, para essa metáfora, para essa metáfora, é, 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 os colegas, sabe disso, de, nós publicamos, a gente ocupar, como todos os outros, publicamos recentemente, na site, um artigo, sobre uma carreira, parece mais, e vamos publicando, nossa meta, é publicar, escrever livros, etc, mas, essas pesquisas, sempre dentro desse modo, pesquisa com enfoque, local, regional, com tudo, com qualidade internacional, que nós aqui, vamos deixar de qualidade, isso é fundamental, do contrário, nós, vamos fazer, uma ciência, como nós estamos fazendo, grande parte avançada do Brasil, e ficamos ao lado da sociedade, então, uma preocupação, do nosso grupo, que eu queria transmitir para vocês, muito rápida, é fazer, uma ponte, entre, a academia, no caso, da UFJ, e a sociedade, essa academia, é fundamental, que ela se expõe, a UFJ, se nós não vamos ficar, com uma lei da lei média, quem lê, sobre a lei média, como é que surgiu a Universidade do Mônio, em 1888, porque os monges, faziam suas pesquisas, isolaram da sociedade, até os artesões, que na época, supostamente, seriam os mações, o que é que eles fazem, bater aqui, vão universalizar o conhecimento, criar a universidade, com uma rebeldia ao conhecimento, bom, isso, algumas universidades, que isso aqui, que vocês estão me encontrando, é a minha universidade, nós somos tão isolados, da sociedade, nós estamos em uma ilha, separada, do continente, com uma ponte, que só entra de carro, então, a pessoa que não tem carro, não entra, e no Brasil, quem tem carro, é apenas, 32% da população brasileira, não sei quanto é do risco, acho que não tem, então, quer dizer, um carro de gente, não entra na UFJ, e tem universidade também, que tem estradas, que separam, o campo, então, para atravessar o seu nome, atravessando seis pistas, ou fica sem saber, sem saber, e nós estamos criando, mitos medievais, modernos, não temos muros, temos estradas, temos pontos, temos o que? Abismo, então, muito tempo, para que, nós passando com esse literário, até a UFJ, 5.612, sempre, produzir, saber, para passar, nós temos, essa é uma possibilidade inércia, todos nós aqui dentro temos, eu vou interpretar, que é o meu maior problema, eu estou, inércia, preconceitos, por que que eu vou falar, para a sociedade que eu faço, vocês não vão entender, isso é o discurso, mais como, que a gente utiliza, e também, medo de enfrentar, novos desafios, é muito fácil, falar para os colegas, que são ecólogos, que não há, que eles vão entender, não, seria elogio, você pode, certamente, você já viu essa experiência, quando você faz uma organização, do evento desse, todo mundo te elogia, porque eu só falo, pá, falar com a pára, eu não entendo, porque o colegismo, ninguém é questionado, aí você vai falar, para o público, para o público, ah, vem cá, você faz tanta atenção, específico, que nunca chegou aqui, para a gente, hum, pergunta, para que serve, uma universidade de trabalho, são perguntas, que a gente ouve, olha, tem ditado, que eu aprendi, não chegou, criança e perdo, não menta, tem mais gente, agora, criança, perdo, público, não menta, que ele tem compromisso, eles falam aquelas perguntas, a audiência pública, que certamente, vocês participam com eu, sabem muito bem, o que eu estou falando, bom, e um dos, mecanismos, de instrumento, que a equipe, desde 1997, muitos de vocês, estavam sendo, talvez, gerados, amigos, é o negócio, nós já estávamos, fazemos, a transferência, do conhecimento, de quantos edais, através, do primeiro, professor, embalto, qual é, egrésio, dessa casa, de sanção científica, mestrado, doutorado, professor, até Maria, da UEPJ, eles, sempre, fizeram, se passaram, por 2.800 alunos, desde, 1960, desde 1997, quatro, uns por anos, e mais, 40 alunos, 200, o truco, faz o palco, o truco também, então, é, transferir o resultado, das pesquisas, que nós fazemos, publicas, mas, antes de publicar, levado, professores, professores, seus megafones, que levam as suas classes, cada professor, tem, no mínimo, no Brasil, 4 turmas, tem professores, que tem 14 turmas, você imagina, que dá, seu fotocínio, cano, enfim, pode ser, difundido, para a sociedade, então, na medida, que o professor, conhece, o ecossistema, ele, valoriza, na medida, que ele, valoriza, ele, preserva, uma cadeia, natural, isso, que eu vou mostrar, para vocês, o resultado, disso também, é, que foi, criado, o chamado, cadeia do Nupem, Nupem, é o nosso, núcleo, que é o, núcleo de pesquisa, ecológica, de uma terra, aquelas teses, que a gente produz, no nosso programa, que quem lê, quem lê, quando a gente, quando a gente, tem aqui, é a namorada, ou a namorada, que está apaixonada, ela está apaixonada, ou a mãe, ou o pai, ou a tia, que está apresentada, ah, eu fiz, o meu genro, ou sei lá, o seu brinco, que genro, é ele, e vai para o prateleiro, muitas dessas pedras, a gente resgata, como essa aqui, sobre copépados, numa linguagem, simples, mas precisa, a gente publica, nos cadernos, bem para, o público, não acadêmico, entre eles, os professores, de primeiro, tem vários, já da décima, que vão, eu trouxe, eu cheguei aqui, esqueci, bom, aqui, você viu, essa foto, que é muito emblemática, para nós, a única, uma professora, do Instituto Fundamental, que implementou, nossos cursos, levando, as crianças, para, ter aula, para, que é uma das laboras, laboras educativas, isso que representa, uma mudança, de paradigma, esse cidadão, uma carença, que pode ser, Cairroba, ou São Carlinhos, ele vai crescer, com uma nova, concepção, de um ambiente, no qual, ele está, inserido, e quem tem, que fazer, essa mudança, somos nós, então, nós, pegados, as fronteiras, que a escola, de enfermagem, e, uma primeira etapa, faz assim, os colégios de enfermagem, da enfermagem, podem ser, até, cooptados, por nós, a nos ajudar, nesta missão, e nós, também, isso aqui, também, faz uma escala, todos, o museu, o depósito, o acervo, a coleção, de espécies, também, é utilizada, na primeira etapa, tantos colegas, de carita, de salmista, mas, as crianças, não vão se interessar, para o maior sucesso, a coleção, quem mais tem tereza, são as crianças, bem pequenas, grupos sociais, como os, os sem terra, também, tem uma participação, muito grande, estando, ou a gente vai, nos acampamentos, ou eles vêm, quatro vezes por ano, no nosso instituto, nós temos aqui, também, eu tenho essa foca, aqui, o Renan, no nascimento, aqui, nós, um outro aluno, da população, fazendo, as marcas, na lagoa, na lagoa, em bacia, encontramos, quem? O Renan, que vai crescer, nas suas graduações, levando, os seus alunos, para ter, a aula, isso, para nós, que somos, cientistas, e formatores, de recursos humanos, na Universidade Federal, do Rio de Janeiro, é muito bacana, porque, o nosso aluno, o nosso ecléssico, ele já está sempre, atuante, na sua profissão, de maneira, diferenciada, e essa foto, não é uma foto, muito, isso é tempo, que eu poderia trazer, para o dia, mais interessante, é que agora, nós, rapidamente, uma experiência, por tarde, que eu passei, tão descansado, com todo o limóbulo, de trabalho, coleta a mostra, planta a planta, aí vamos tomar, um suco de cevada, suco de cevada, é um suco, que os limóbulos, todos nós aqui, gostamos, e o que aconteceu, com a lagoa, essa lagoa, que a gente pesquisa, a lagoa, para a pernuz, encontramos um bar, uma biblioteca, para que vocês estão vendo, de encontro, de lagoa, a barra, chegamos lá, encontrando, esse senhor, que é o senhor Afonso, que nós, ao lado, da coxa de carinha, do quilo, e aqui, do material, que ele faz, um suco, muito gostoso, que é, alfetido, açúcar, e suco de limão, e, colocou o que? O escadeto, no pé, não é aquele escadeto, que eu falei, no antigo? Então, o nosso saber gerado, junto com a coisa, que é mais preciosa na vida, que é uma boa carateria, com o quibio, vocês veem, tudo melhor? Então, você veja, que aqui, tudo lá, aí o colega, chico, depois dessa, a gente vai morrer, porque o nosso trabalho, já, o que é mais interessante, senhores, é a repercussão, desse fato, que o senhor Afonso, hoje, é um dos principais, defensores, da preservação, da dor, de um pé, para a bebista, a pesa, a água, é interessante, depois que a gente entender, pode sentir. Outro trabalho, que a gente faz, com muito sucesso, antes das Olimpíadas, um ex-pensado, era, esporte consciente, aonde o professor Jonas, que é igreja, de comunidades, povos, lá atrás, ele foi pensado, pelo senhor, o meu povo, desde que eu tenho aqui, sabe o que eu estou falando, foi dedicado para o prêmio 9, e o Jorge, hoje, um dos grandes, meu equipe, da nossa equipe, e o Jorge falou, Chico, nesse negócio dele, vamos dar um curso, atrás, de vetores, para a comunidade, perto, eu falei, Jorge, deixa comigo, vamos, 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 e aí, o que aconteceu? Aí, vários cursos, aconteceu, há outras crianças, antes do futebol, que é o futebol, é uma quadra que nós temos, que eles usam, sem nunca ter tido problema, em qualquer hora, e eles têm aulas conosco, aqui, é o Kurtzoffler, Harold, eles não são filhos, ninguém está na vida de uma terra, eles são, o que é o prêmio, nós temos no Brasil, nós temos o Kurtzoffler, o Harold, e o Pedro, podia ser uma pinta, não é? Aqui eles estão estudando as lavas, de insetos, para reconhecerem, e dedicar, as lavas, lavasias, que todos eu conheço, eu tenho lá em casa, no meu quintal, dedicado, e com isso, o trabalho, do Jorge, que é um bioquímico, que se publica na entrevista, já o impacto, e o curso de Arthur, de outro, é uma dimensão incrível, e você, eu estou, essa foto, mostrar para o senhor, esse casaco, aqui, que é de pato, quase que, mas, não é, não é, não é, custa 1,50 reais, 1,50, qualquer salário, não se paga, mas, o que eu quero mostrar para o senhor, ao vestir, um chaleco, o que representa, para o cidadão, brasileiro, alijado, de qualquer conhecimento, sindicato, impossibilitado, de entrar, na universidade, pública, sequer, para ver, que ela tem, com o livro, é uma cidadania, vocês não tem, a direção, como muda, a visão, dessas crianças, a razão deles, com o prédio, é um exagero de deusamento, de respeito, de dignidade, que eles têm, sobre o nosso trabalho, e eu estou aqui, que eles ganhavam, semana passada, a Copa, Macaé, e foi uma loucura, os nossos alunos, foram, vizedores, tem todo um trabalho interessante, com o campo, com a ciência, com o esporte, outro slide, que eu tinha, que eu vou saber, aqui no meio, de prazo cruzado, eu vou soltar, o escarão, ele nunca abdicou, da sua relação, com a vontade, o nível, que vocês estão vendo aqui, o Fábio, dando uma palestra, sobre homens, quais os tipos de homens, que existem, tem os homens, queima, o povo grande, e nós queríamos, criar uma homen, para eles, de esporte, consciente, o Fábio Carino, que é um cientista, aqui do lado, dos líderes, comunitários, e as crianças, todas aqui, na quadra de fora, aí o Fábio, um entusiasmado, e esse professor, que não é professor, mas ele é da comunidade, o Mãe de Educação do Rio, que criou a Tóra, o Fábio Carino, que faltou mil reais, do comandante, como sucede, para o curso, e é uma experiência, bastante gratificada, bom, mas, ideia, isso aqui é curso, de ciência, com balé, nós temos, professor de balé, não, é um aluno, é um aluno, vai alívio, que sempre, de biologia, que dá aula para comunidade, aí, quando ela falou para mim, o professor, o que nós falamos, é bom, que é o meu primeiro, não é acesso, aí no dia seguinte, às sete e quinze, quando eu cheguei, no Jitu, está com uma filha de mãe, aí eu falei, gente, o que é isso aqui, então eu falo, ah, mas o senhor deve ter, curso de balé de graça, mas como é, a aula falou comigo ontem, e já se falou, e aí eu cheguei para o Jitu, que é uma filha de sete anos, o livro, o que, eu não entendi, pai, na aula de balé, o curso é setecentos, já se eu paro para o Luísa, quem é que pode pagar setecentos, você está dentro, com instituição pública, o EPRJ, o curso de balé, todas, aí a bola, a gente teatro, entendo, aqui para você, aqui, Judo, Jiu-Jitsu, que é esse professor aqui, que é aluno da pós-relação, mestrando o nosso, trabalha com o texto, Capoeira, que é muito disputada, tem uma, que se espera de mate, sem alunos, dá a professora de filosofia, o Gustavo Camargo, enfim, poderia ficar muito, e me lembrou muito bem, para apresentar para vocês, o momento, que nós estamos vivendo, quando a Rafaela Silva, ganha, uma medalha, de ouro, que nunca recebeu um centavo do governo, me lembrei de Thomas Jefferson, que criou a lâmpada, sem nunca ter entrado na universidade, a UFJ, a Universidade que era no Rio de Janeiro, nós temos uma escola de educação física, lá de 5, e a Universidade que já estudou todos, a Universidade que já estudou todos, se perguntar para o interior, qual o papel que você teve, para a aprovação dessa nossa, no mundo, foram os movimentos sociais, que não tinham diversão que eu fiz, sempre, o cientista empancado, e complicado, eu não tinha contato com esse setor, então, hoje, as metálogas, as conquistas que estão surgindo, porque, a vergonha, para esse dia, ter tão poucas metálogas, são frutos, de movimento, fora da universidade, isso, é extremamente, preocupante, no momento político, de movimento, contra a universidade pública, nesse momento, essa pessoa, a aparelha, ela tinha que ter sete universidades, uma escola que eu fiz, foi treinada, óbvio, essa é a oportunidade, todo mundo sabe, o que nós fazíamos, hoje, todos nós, no Brasil, fazíamos o que? Pesquisa aqui na mataporte, despomos em parques, aqui no caso, a mata trans, de Macaé, fazíamos educação, em revistas internacionais, engordamos o nosso marcos, todo mundo quer ser marcos, em pequeno, e isso fez, não é disposta, não é um marcos, é um marcos, é um marcos, é um marcos natural, a gente faz a divulgação, encartilha para a sociedade, como a carta, as palavras que aconteceu no mercado, e, paramos aquilo, não fazemos, não nos preocupamos, com a aplicação, do nosso resultado, nós nos subsidianos, em outras palavras, porém, que as públicas, por grande espera municipal, lá no nosso distrito, no nosso município, muito meio estadual, e federal, então, há necessidade, em caráter, de urgência, da academia, fazendo contato, com os políticos, o professor, Felipe Grançal, na sua primeira palestra, perguntou muito bem, e ele fez muito, ele faz até, essa, ele, acho que, os brasileiros também, trabalha, fazendo, com que, os técnicos, que ele obtém, esse, o levantamento, ele muito bem, mostrou, cheio a construir, que esse, em última análise, define, o nosso futuro, do contrário, a gente vai ficar eternamente identificando animais, plantas, catalogando, crescendo, nosso rico, mas, e os nossos sete cemunas, como eu já estou falando aqui, por diversas vezes, sendo estilos. Bom, eu vou citar, apenas um, mas, eu vou citar, algumas dezenas, de exemplos, de feitos, aqui, da nossa equipe, aonde, o conhecimento, foi, gerou, políticas públicas, aqui, através de pesquisas, sobre a vestida, as labores, nós, formamos, com a sociedade, aqui, um projeto, que redutou, no protocolo, no IBAMA, na época de 77, para a criação, de uma unidade de conservação, que venha a se transformar, no Parque Nacional, de Rechim, da Estimia Juratica, inventamos, efeitos, para chamar, as pessoas visitadas, fomos na empresa, reunimos, com, com pessoas, tinham, tomos, acabaram, com a espécie humana, com a fim, de, criar, uma unidade de conservação, hoje, essa unidade, é o Parque Nacional, da Estimia Juratica, o único Parque Nacional, que traz a Rechim, no país, hoje, nós fazemos, o ecoturismo, associado, ao histórico, e seu canal, Pedro, o Parque, o canal, o Campos Macaé, construído, e os escravos, em 1817, até, totalmente, preservado, no Parque, hoje, muito tenuamente, poderia ter, do que a colega, falou, a tal, o primeiro dia, através de recurso, e previdas, para, aqui, o professor, Christian Stalberg, cujo professor, da Universidade, de, Universitete, de Rio, de Hong Kong, Universitete, que, estuda, como, Robert, Carlos, é o professor, da Nova Zelândia, claro, de Rádio William, de Jesus Cristo, cujo rodo, é de Tadona Elos, e eles vieram, só para conhecer, as promessas, três espécies, em pouca área, de promessas, de promessas, que são, um curso fantástico, então, gente, outro exemplo, quando criamos o parque, por uma questão, política, de um fazendeiro, muito incrível, o parque, era de toda a bacia, e o Brasil, e o Brasil, ou o parque, não saia, ou deixava, fazer o pôr de fora, aí ficou de fora, só que, olha aqui, o limite aqui, aqui é o parque, próximo ao mar, aqui é o pôr de novo, o peixe, não reconhece, semelhante, e acontece o que, o pescador, que é pescar, roubar, o dourado aqui, óbvio, o semelhinho, vai lá, põe daqui, conflitos, o que aconteceu, a professora Antetri, o computador, o mistério puro, outros colegas, sociólogos, o propólogo, toda a tua equipe, para fazer um trabalho, para catalogar, todos os pescadores, e hoje, resumindo, o único parque nacional, que tem pesca autorizada, é o parque nacional, da região de Estudado, a partir, dessa cabecinha, aqui, que é o Pesco, que capreou, através, mostrou, o resultado científico, de população, de ouvinte, embrionário, de cooperativa, capreou, todos os colegas, que acabaram, essa lagoa, e através de várias reuniões, foram, então, concebidos, um ministro. Um exemplo, também, muito clássico, de tudo que nós fazemos, é o seguinte, eu estou caminhando, já está, eu estou caminhando, mulher dele, não, então, Alagoa e Boa Sica, é o patrimônio da região, quem conhece, uma carreira das roxas, é uma das paisagens, mais belas, que nós temos no nosso estado, contudo, apesar dessa beleza, que eles estão vendo aqui, a Pesco, o recurso pesqueiro, camarão, de grande quantidade de perros, e um pouco sol, já falou, você riu, e eu disse, quanto custa um pouco sol desse? 10 reais? Um milhão? Para que desinspirações? Não precisa de água, não precisa de nenhum outro medicamento, apenas as expirações que afloram, e vêm trazer novas sensações, perto, aqui, a especulação imobiliar, todo mundo em Macaé, quer morrer, diz porquê, diz porquê, diz porquê, quer morar aqui, para a vista do mar, e para a boa, apesar de tudo isso, ateros, o sabedoria escuro, a surinita bacia, a abertura da barra, da viva de areia, são em parte, de grande magnitude, que puder para lá, muito maior objeto de apresentação, olha só, quantas testes foram produzidas na lagoa, as que nem o do, teve tanta, talvez o do impacto na lagoa, não estou acima, e tem o do, aquela repressa, todos nós aqui, talvez não ouviu falar, um modelo fantástico, que é a abertura de, na década de 70, o modelo doou, com a cabeça, na minha geração até hoje, ó, aí, peraí, foram, 32 tese, mestrado, 11 doutorados, 67 artigos nacionais, 37, então, preta, e preta, são conversas, e tá, porquê, aqui, agora, bom, mas, porquê, que a cor continuava a ser integrada, com tanto conhecimento científico, porquê, o que nós não fazíamos isso, levávamos, o conhecimento da sociedade, naquele bocadinho que vava a cerveja, o professor Reinald falou, vamos trazer o pessoal, fazer a gente no tipo do tempo, também desvindo, foi um sucesso, total, no início era boa, ele parava, você veio, para depois, eu não entretou tanto, cara, não apareceu, aí não vai só descrever, então, aqui, aulas, para as escolas, e depois, aqui o filósofo, nosso colega, que é o professor de Capulha, que o Estado, na próxima eleição, que é, a quarta, vamos trazer os candidatos, a prefeita, receber um documento, feito pelo aluno da pós-graduação, nossa, como fazer o manejo, a recuperação, visão da recuperação, algo assim, aí o prefeito, eu leio, que é o Neve, foi, aqui para se ouvir, esse comissão aqui, eu não sei contato, mas ele é um ambientalista, tem uma língua, e, muito bacana, o Rodrigo Fantasma, falou que o prefeito, se quer sofrer, ele tem que entender, a história, toda nota, e aí, foi entregue, pelo contador da pós, e do apunhado, ele se comprometeu, e hoje, o que que a gente vê, na imprensa, com muita frequência, investimento, e saneamento, pode entrar, algo assim, no dia mundial, da Rafa do Passado, a Rafa do Passado, a Rafa do Passado, muito, era ali, para dobrar ponto, mas só foi possível, isto, porque nós dizemos, levar à sociedade, o nosso conhecimento científico, de qualidade, publicar teses, revistas, com todos os critérios, que nós faz, trabalhar em nossa produção científica, hoje, para nós teres, forte, mal de volta, e aqui, eu trouxe, porque, essa aqui, é um colega meu, que, trabalha com a ideologia, de pesquisar a lagoa, que agora, está usando a lagoa, com a canoada, ele faz questão, de apresentar, isso aqui para vocês, para mostrar, a qualidade da água, está boa, e então, ele faz questão, que o próprio grupo, aqui, vocês vão ver, a editora, do nosso grupo de pesquisa, hoje, usa a lagoa, com a água de azia, até dois anos atrás, todo mundo, ficava com medo, naturalmente, por questão, da qualidade da água. Então, outro exemplo, para concluir, minha apresentação, o rio Macaré, o rio Macaré, o rio Fantástico, que nasce na Serra do Mar, e vai direto, para o Oceano Atlântico, e ele é, toda a água utilizada, na região, são quase 60 mil, moradores, usam essa água, irrigação, 60% do arroz, para o consumidor do Rio de Janeiro, vende essas aulas, e mais, todo o petróleo, é, buscado no mar, às custas da água, do Rio Macaré. Resumindo, os estudos, mostram o que, vai acabar, primeiro, a água em matéria, que não vai ter, porque, petróleo, então, a água, mais, até, e nós temos, três termoelétricas, que usam a água do Rio Macaré. Então, gente, sem água do Rio Macaré, não teremos condições sociais e econômicas. Contudo, como se nada disso existir, devastação, ventaja, esbolo, aqui, olha aqui, onde está o estagiário, na época, Francisco, a água, no meio do rio, aonde, tira a água, vai ser petróleo, cadê o potinho de petróleo, e todos os indígenas, não, aqui, praticamente, a água, o Rio Macaré, está acabando, o que? Desmatamento na serra, na parte superior do rio, e lá, capitaneado, das pesquisas do professor Rodrigo Lentes, o que o Rodrigo está estudando? Que, mais do que a devastação física, de lá, com a bachada, motosserra, existe uma coisa, uma pecuária que é crescente, o boi, cresce extensivamente, entra nos retígios de mata-pã, pisoteia os indivíduos jovens, mata os indivíduos jovens, as espécies, os indivíduos antigos, morrem, e não há recomposição da floresta. Então, as florestas da mata-pã, na região superior, está desaparecendo, para a ação do boi. É uma técnica, os portugueses usavam, quando vieram para o Brasil, no ícone, depois nós vamos discutir. E o que acontece? Isso acontece, quando é realizado um cenário, de grande número de informações, por centenas de universidade no Brasil, centenas de institutos, e continuam degradando, com os portugueses, degradavam, os senhores, no ícone, no ícone, eles lançavam os bois, nas ilhas, na caminheta madeira, e depois, dez, vinte anos de total, a floresta da montaú, tinha pasto, bacana, os rostos do ovo, etc. Isso não é um tipo de história, tem isso. Bom, o que a nossa pesquisa, hoje, catoneada pelos colegas, que estão na mata-plântica, desejam, é que, esse reemanescente, de mata-plântica, detém, não só de universidade, mas recursos hídricos, é a caixa d'água, para 600 mil habitantes, a economia do petróleo, que é teórica ligada, a taxa de trágua, a destruição, desse crescimento na mata-plântica, fica a destruição, de uma cadeia econômica, fantástica. E os colegas, o professor Maurício, o professor Maia, que inclusive é São Carreiro, que está conosco, estuda a qualidade química, da água, e os processos geofológicos, que apoiam, que o acionamento, a devastação lá em cima, traz, na época das chuvas, sentimentos, sobretudo da gila, para a parte inferior, o senhor Leandro Guir, o rio que não é mais alto, mas o chique, não é detalhe, problemas sociais, de grande modo. E a Ana Petri, escutando cá embaixo, a parte inferior do rio, a destruição, dos atletas, de espécies, das aborças margemais, que são os peçais, para a caia do rio, não vou entender o detalhe, porque o público aqui, é altamente qualificado, mas sem a manutenção, das áreas amacáveis, normalmente temos peixes no rio, e a professora Petri, faz muito bem, e toda essa, esses atletas, esses sistemas pequenos, temporários, estão sendo devastados, para dar caminho, às estradas, que precisam a origem aqui, a cadeia do petróleo, o petróleo tem prece, então lá, para que pagasse, maçaritos, como esse aqui, que vem do Canadá, migratórios, para passar, e viermos de lá, em Mataé, hoje, quando eles voltam, ele encontra, uma região totalmente degradada, para dar o livro aqui, depósitos, de cadeia, produtiva do petróleo, que vocês estão vendo aqui, então, gente, olha só o exemplo, da espírculação, imobiliado, para a casa de um rio, importantíssimo, para a região, aqui, vocês vão ver isso aqui, 10 de dezembro, de 2007, 10 de janeiro, um mês depois, o rio passa aqui atrás, ele é a larga, nós brasileiros, sabemos o que é isso, enchente, vazante, seca, enchente, vazante, assim, então, nós tínhamos que ter aprendido, o índio, nunca construiu lá, os coitacazes, nunca fizeram a casa lá, porque aprenderam a viver, com a natureza, e nós, humanos, chamados, inteligentes europeus, mega inteligentes, arrogantes, achamos que a natureza, tem que ser dominada, ela vem do tempo, para o histórico, que fala que a natureza, é um objeto, assim, domina, depois, está pegando, o pepecate, mais, porque, a maneira, o homem sempre imaginou, que poderia ser dominado, o homem sempre foi muito arrogante, a sua cultura, o seu idioma, é o mais predominante, só ele tem que ser falado, só ele tem que ser dominado, então, o Brasil sempre sofreu, domina a sua estrutura, e aquilo sempre clássico, a gente sempre quis, dominar, olha aqui, então, hoje, o que tem, em 2006, e o que acontece, sem a sua, poder público, pegar a sua, do mercado, aí nós vamos na imprensa, denunciar, é que vai dar uma, até bem, em mente científica, já entendeu, que tem um sismo, também, a imprensa, não gosta, porque depois, não tem comprasão, ah, mas o mentalista, é maluco, então, transforma, o mercado, a gente escreve primeiro, a matéria, a revista, aprendizam a falar também, para o retorno, para não fazer mestre, e aí, outro dado interessante, para compreender a organização, é o seguinte, aqui, o dado de, bio-essaio, um segmento, que veio pelo Rafael, na época mestrando, hoje, é professor, na candidata, e onde ele mostrou, que o segmento, é um terçaio, um copo, tem uma liberdade pesada, com um tosso radiativo, dentro das imprensas, de petróleo, joão, tem uma rala, uma fanda, e não doam, e o resto, tem que os brasileiros, tomar conta, esse sentimento, sempre lembrando, que muitos peixes, que a gente come lá, são peixes, cuja cabelimentar, é veitônica, se alimentam, tem segmentos, urbanismos, é vetroplático, contaminado, e o novo Rafael, o que fez? Divulgou, uma nova pesquisa, sobre as condições, do rio Macaé, então, ele divulgou, veja bem, recapitulando, uma revista, de alto impacto, especializado, no jornal da religião, aí nós fizemos um teste, do colega Leandro, Adriano Carlinhos, que é professor da Fernanda do Rio Carlinhos, agora, de quantas pessoas, leu aproximadamente, esse artigo? 23 pessoas, bom, vamos lá, aí, quantas pessoas, leram, essa matéria, que é a mesma, e está aqui, foi, aproximadamente, 12 mil leitores, que a jornal tem, de papel, e 20 mil, online, aí você vê, com a informação, recebe uma dimensão, completamente, aí, atingindo o que? Aí, nós vamos agora, para dar uma entrevista, no rádio, que é fundamental, o ecólogo, ir para o rádio, falar, sobretudo, na parte da mulher, contra as zonas de casa, os crianças estão em casa, quando o cara está lavando roupa, para o rádio, obrigado, me concordo, todos os conhecimentos, mobilização, consequência, e, os pescadores ficaram, atestados simples, tá, começaram a procurar-nos, e, com isso, uma mobilização considerada, e hoje, nós temos um problema, muito bom, que é, a prefeitura, através da terra municipal, um trabalho exaustivo, para recuperar o rio, mas, ainda, um desses resultados aqui, de iniciar agora, com a água do rio, o doutorando, o Renan, com a sua literatura, a Natália Feitora, mostraram que a mistura, a lama, que o Rafael estruturou, com a água destilada, 80 partes, em 96 horas, para frente, todos os homens, se destrói, se destrói, de ponto de vista rápido, a vestida natatória, o coração, e os reis, não se colam, eu tomo com certeza disso, é que, agora, o meu colega, Alexandre Azevedo, estuda o que, o professor, na pescada, mostrou, que cai 40% por ano, e, você tem uma entrevista, no rádio, foi uma live, porque, uma careta é pente, a peça, se está acabando, e está acabando, por quê? o mercado, é toda a questão, para as pessoas, e o mercado, que pega, centenas e centenas de pessoas, perde, a sociedade, para apresentar, e a sociedade, começa a tomar, consciência, do período, que está imerso, em uma boa relógio, ambiental, e o que acontece? Problemas, sócio-ambientais, toda a declaração, que tem uma careta, aí, aquela alça, que é a área, da medicina, saúde coletiva, e tudo o que? A inundação, o assolamento, de matéria, causa, as inundações, toma, inundações, causa o que? Doenças, negligenciadas, que é isso tudo, que ninguém, em um laboratório, quer saber, que mata, pobre, 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 eu acredito também, em convivência, com os médicos, isso aí, que laboratório, todos os brasileiros, estrangeiros, tem interesse em quê? Qual eles, que é, doença, que rico, que rico, todos nós aqui, 40 anos, tomando o quê? Ciro, e tudo o que faz? Nós somos refrenos, desse laboratório, todo mundo aqui, que tem 40 anos, duvido, que não está tomando, certamente, não, está tomando? A consciência é só, porque, você não é refreno, então, eu tomo, eu tomo, mas eu tomo, então, a mais aquelas doenças, de pobre, hepatite, perimarela, termatose, frieira no pé, que todos moram com isso aqui, tem problema, termatose, complicadíssimo, não, termina, é de um dinheiro, mas, esse foi, ao ter agir, o Billsight, perceberam que eu estou migrando, não chamei a atenção, mas, talvez, cabeça, nesse momento, te amar, o colégio, trabalha com o emprego de peixe, formação, de protetora, o Alexandre, e a sua equipe, com o anticáculo, histórico, esquerdo, a Glaucia, com as doenças, nós estamos trabalhando aqui, em equipe, aí nós geramos os 26 autores, a carta de Estado, quando diagnosticamos, oito capítulos, diagnóstico, problemas, e soluções, e aí nós apresentamos, para a Secretaria, que lembrem de seis municípios, no dia, no dia 20 de março, e fizemos uma crítica, contundente, à má gestão, de recursos, e publicamos a carta da AP, para que a gente saia, do nosso grupo, que vocês podem avontar, e depois baixar, para disponir, porque essa parte está muito bem feita, e aqui, um dos últimos capítulos, nós apenas, não só criticamos, também, como nos colocamos, com qualidade científica, à disposição da Prefeitura, para oferecimento, de cursos de capacitação, de operacionais, oferecimento de cursos de educação mental, levantamento de prioridade, de capacitação já criada, e assim, e assim, nós colocamos, à disposição, alguns desses pontos, já estão perdidos, atrás, para a nossa felicidade. Bom, mas o mais interessante, é que a gente chegou, num momento, que a gente viu, tão tanto, que os mediadores, nos ouvissem, foi no dia 28 de julho, eu estava até viajando, por dia, mas, o professor Roteiro, que é do Roteiro, que estava aprendendo de biologia, o vereador, que é o mais, um, que a gente motivou, para nos convidar, o vereador, o presidente, que é o médico, e o professor Maurício, que trabalha com a trata da água, quinta da água, e o outro vereador, nós estamos fazendo, por aqui, quatro horas, todo o custo, aí sim, ninguém sabia, como é que, nós não sabíamos disso, nós fazemos a dor, e agora, está caminhando muito bem, para quê? Para a nossa felicidade, que aqueles, remanescentes, lá em cima, de Mata Atlântica, síndrica, mais verde, isso aqui, é pasto, só história, eu estava, síndrica, história, D. João VI, imperador brasileiro, quando chegou aqui, ele tomou, aqui, esse ali, e, só que ninguém, conseguiu chegar, assim, o que sobrou, foi tido a essas perucas, de vegetais, que, as bátinas, não chegavam, e aqui, hoje, nós temos, os depósitos, a biodiversidade, vocês, nós conhecemos, e sobrevivem recursos, hídrico, isso é fundamental, se nós tirarmos, essa vegetação, nós teremos o que? Só pastagens, e as nascentes, todas, como essa aqui, que estão vendo, serão degradadas, então, o que que eu tenho? Hoje, essas poucas nascentes, outras são muitas, por milhares, de sumir, que é assim, pastagens, o que que nós fazemos hoje? Nós treinamos, aqui o Luiz, o Luiz, a doutora de Ecologia Vegetal, dá aula, para os nossos alunos, do quarto período, que tem uma matéria, que eles dão aula, para os fazendeiros, para usar, essa cartilha, feita com o outro, eu sou, o Rodrigo Luiz, que é, recuperação das matas, ciliadas, aqui de cílio, mostrando para os fazendeiros, a importância de preservar, qual a ideia nossa? A ideia é que a gente crie, unidades, conservação, mosaico, interreglando tudo, mas para isso, tem que ter parceria, com a Câmara Municipal, eles tentam convencer, que é fundamental, do contrário, pode estudar, o que quiser, que nada, vai acontecer, isso é o que nós temos, que ter consciência, como científico, se nós não fizermos, com o professor, que é o ensaio, muito bem gostoso, na primeira educação, essa conexão, a gente vai estudar, se aposentar, era lá para trás, e que publicamos, publicamos, em Amadei, com o meu ser, se der sorte, para o Brasil, e o que quiser, não há nada, para o cartil, então, a sorte que nós temos, no nosso grupo, é que nós temos, colegas de educação, da química, da geologia, da portão da história, da pedagogia, da ciência de geografia, todos trabalhando em conjunto, nós conseguimos, nos ligadas, a marcas departamentais, criadas, na terra de setembro, na evolução, meio da nossa, onde criou-se institutos, dentro dos quais, tem departamentos, disciplinares, aonde, o botânico, não fala do zool, o zool separa a planta, do polinizador, o polinizador vai para o lado, a planta vai para o outro, e, como se fosse, não tivesse tradição, e toda aquela história, eu conheço, que sai do departamento, por exemplo, porque o caso, está botando, que vai para a zoologia, que não vai, 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 então, nós conseguimos, um sorte, muito esforço, é, trabalhar de maneira integrada, e articulada, unir os saberes, de maneira interdisciplinar, por quê? A sociedade brasileira, clama, por abordagens interdisciplinares, os grandes problemas da sociedade brasileira, são interdisciplinares, seja, a violência, a seca, a fome, a gordura, por que o Brasil está tanto gordo, que a gente está querendo ser igual americano, por exemplo, o nosso, o que é? O social, nutricional, psicológico, é, como um amigo meu, que é o professor, é complexo, cachorro vira lá, né, o Brasil é grande, é teatro brasileiro, depois do Brasil, que é o da compra do mundo, exatamente, em 50, os dois assuntos não vão mais, você está querendo muito a lá, aí, nós temos que entender o concreto, cachorro vira lá, e só valorizar os estrangeiros, então, tudo que é, tá bom, porque o país lá, também ficou bom, então, é um problema, sim, tem um problema de risquerda, olha, você tem um peito, sim, que é rápido, eu tenho que trabalhar na equipe de vocês também, então, 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 aqui está a nossa equipe, que nós temos, trabalhando, como já restantei o senhor, de maneira integrada, particular, em torno de grande tempo, qual o nosso grande tempo? o petróleo influenciando a sociedade, desde a mulher para a sociedade humana, aí você fala assim, ah, mas é bom, é, é, o papo, parece, mas na prática, realmente, é difícil, se não houver vontade, e vocês podem perguntar, também, no final da tarde, me perguntar, mas qual o principal problema, antes de dizer, esse objetivo? O principal problema, é a cabeça nossa, por quê? Sim, nós somos forjados, criados como cientistas, dentro de uma visão disciplinar, do seu orientador, é o Chico Esteve, que não se fala, com o cara de um lado, eu trabalho com o Macro, o outro, o Tito, da água, nem falo com ele, porque, ele não se fala, como orientador, e eu carrego, e essa mudança, essa incorporação, disciplinar, entra no meu genoma, no meu DNA, aí, ela vai ser contratada, na unidade federal, João da Silva, você vai replicar, exatamente, se lá, não tiver uma liderança, não, aqui você não tem uma hora, não tem uma liderança, aqui você tem uma hora, não tem grado, tem tudo, é, mas eu sou físico, os quicos, eu não posso perguntar, eu sou físico, quinto, você também, outro é quinto orgânico, outro é quinto, eu tenho um lugar, outro é quinto, eu tenho gente, quinta para mim, quinta, eu tenho um quinto, para entender, porque o peixe, não come essa planta, essa planta é uma coisa, que, alguma real, produto, é preocupado, enfim, a maior dificuldade, é essa mudança, de paradigma, de cabeça, que nós, no século XXI, vamos ter que mudar, caso, queramos, sobreviver, com o grupo de pesquisa, ou com a sociedade, no universo, para ver, a sociedade, clama, com a corte, que nós vamos ter, ano que vem, de 45, se você gostar deste ano, para a universidade, que é plenanciar, ou nós nos unimos, ou nós morremos, não existe alternativa, nós temos, compartilhado, equipamentos, ideias, e, sobretudo, sonhos, e mais ainda, hoje, nós temos, a grande celular, nós temos a internet, a tecnologia da informação, então, você pode estar, por exemplo, aqui em São Carlos, estar conectado, com o Vista, online, e estar passando, essa palestra, nesse mesmo momento, para o Xangai, na China, para a Argentina, para a Nairobi, então, nós temos uma rede, de pesquisa, de contato, no Brasil, tem várias redes, extremamente, bem-sucedidas, sobretudo, na região de Rio, outros dias, são muito mais, na nossa frente, nesse sentido, hoje, não existe, cientista solitária, cientista solitária, é caminhar, para a instituição, você está, igual, aqui no salvo, para a gente, trabalhar sozinho, não existe, esse evento, jamais seria criado, porque você estava, sozinho, trabalhou, mas foi fantástico, com essa imagem, do pôr do sol, da Ladoim, da Sica, sempre lembrando, que aqui, nós temos a planície costeira, que é tão bela, quanto a planície, que eu fazia na aula, aqui para vocês, só que, eu acho até, desculpa, os pataneiros, mas, a gente lá no fundo, tem a Serra do Mar, lembra, por volta de seis horas, como, aos anos, o sol se põe, e tem essa beleza, para a gente senta, para contemplar, o pôr do sol, é repetido, é um serviço, é de sistema, que desculpa, os materialistas, que gostam de modificar, não tem preço, porque isso, não tira ideias, inspiração, e a partir, desse pôr do sol, você pode ver, muitas, ideias fantásticas, como essa, que as pesquisas, e a ecologia, possamos, ajudar, na construção da sociedade, com mais equidade, econômico, social, e com mais organização ambiental, portanto, levar a qualidade de vida, do povo brasileiro. Muito obrigado. Aplausos Aplausos